Olá, boa noite, sejam bem-vindas, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, sua Mãe Maria Santíssima para sempre sejam louvados, que alegria poder estar aqui mais uma noite, mais um dia, não sei se você vai ver agora ou depois, prosseguindo nesta caminhada de crescimento espiritual. Se faz urgente buscarmos a nossa essência, aquilo que Deus deseja de nós mulheres e que bom saber que a palavra de Deus vem ao nosso socorro, vem para acalmar todo o anseio do coração da mulher, que hoje, diante de tantas falas e tantos ensinamentos, estão perdidas em si mesmas. Não sabendo mais quem são, qual é a sua missão, por que vieram para este mundo, o que Deus espera de cada uma, então que alegria poder estarmos unidos mais uma vez. Orientadas pela palavra do Senhor, te acolho com muita alegria, vamos então juntos para mais um dia desta caminhada em Provérbios 31, a mulher virtuosa. E hoje nós vamos meditar em especial no versículo 20. Então vamos já traçar sobre nós o sinal da nossa salvação. Pelo sinal da Santa Cruz, livre-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sabendo que nós somos totalmente impotentes diante da grandeza do Senhor, diante daquilo que muito o nosso coração deseja, mas a carne, pela fraqueza, nos impede. Por isso precisamos contar constantemente com a ação do Espírito Santo sobre nós, né? Então nós precisamos clamar, vem Espírito Santo, vem sobre mim, faz de mim uma nova mulher, segundo o coração, segundo o projeto de Deus para mim. Eu sozinha reconheço que não consigo e que preciso de Ti, Espírito Santo, por isso eis-me aqui. Faz, faça o que o Senhor deseja de mim. Eu estou aqui e te dou livre acesso, te dou toda permissão, Espírito Santo, para que você venha sobre mim, me transformando, me curando, me libertando, me restaurando, trazendo em mim, fazendo revigorar em mim toda a minha essência da criação, da minha natureza de ser mulher. Eu quero, eu necessito este reencontro com aquilo que Deus fez, brotou, gerou em meu coração em ser mulher. Vem, Espírito Santo, eis-me aqui. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão, do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa. E que Nossa Senhora venha nos ajudar nesta caminhada de deixar cair por terra todas as ilusões, todas as mentiras que contaram para nós sobre em ser mulher. Que Nossa Senhora venha interceder por nós, para que a nossa essência, aquilo que Deus colocou em nós na criação, chegue com poder, com força, nesta luz do Espírito Santo, nesta verdade reveladora e libertadora, para que possamos ser estas mulheres virtuosas a exemplo de Nossa Senhora. Amém? Toma a sua palavra, abre aí no livro de Provérbios, capítulo 31, e vamos ler juntas a partir do versículo 10. Uma mulher virtuosa, quem pode encontrá-la? Superior ao das pérolas é o seu valor. Confia nela o coração do seu marido e jamais lhe faltará coisa alguma. Ela lhe proporciona o bem e nunca o mal todos os dias da sua vida. Ela procura lã e linho e trabalha com mão alegre. Semelhante ao navio do mercador, manda vir seus víveres de longe. Levanta-se ainda de noite, distribui a comida à sua casa e a tarefa às suas servas. Ela encontra uma terra, adquire-a. Planta uma vinha com o ganho de suas mãos. Singe os rins de fortaleza, revigora seus braços. Alegra-se com o seu lucro e sua lâmpada não se apaga durante a noite. Põe a mão na roca, os seus dedos manejam o fuso. Ela não teme a neve em sua casa porque toda a sua família tem vestes duplas. Faz para si cobertas. Suas vestes são de linho fino e de púrpura. Seu marido é considerado nas portas da cidade. Quando se senta com os anciãos da terra, tece linho e o vende. Fornece cintos ao mercador. Fortaleza e graça lhe servem de ornamentos. Risse do dia de amanhã. Abre a boca com sabedoria. Amáveis instruções surgem de sua língua. Vigia o andamento de sua casa e não come o pão da ociosidade. Seus filhos se levantam para proclamá-la bem-aventurada e seu marido para elogiá-la. Muitas mulheres demonstram vigor, mas tu excedes a todas. A graça é falaz e a beleza é vã. A mulher indigente é a que se deve louvar. Dá-lhe o fruto de suas mãos e que suas obras as louvem. Nas portas da cidade, palavras do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Eu vou pedir um minutinho só para me colocar a cachorra para fora. que está aqui chorando. Chora para ficar aqui comigo. Agora chora que quer sair um segundinho, gente. Já bom. Vamos lá? Vem. Vem. Vamos lá? Vem. Vem, vem. Vem, vem, vem. Vem, vem. 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 Gente, voltei. Desculpa. Porque se eu não colocasse ela para fora, ela ia ficar o tempo inteiro meio que chorando. Ela fica me chamando para abrir a porta para ela sair. É assim. Desculpa, tá? Então, vamos lá. Estamos meditando o dia de hoje, né? Que é o versículo 20. Já estamos aí avançando, né? Nós vamos meditar até o versículo 31. E hoje, se a gente só lendo esse versículo, a gente já entende sobre essa mulher. O que esse versículo vem nos dizer, né? Estende os braços ao infeliz e abre a mão ao indigente. Então, aqui a gente já percebe o quê? Então, aqui a gente já percebe o quê? Que essa mulher virtuosa é uma mulher generosa. Está muito claro aqui para a gente, né? Então, se você até quiser puxar uma setinha aí nesse versículo, coloca aí uma setinha mulher generosa. Ela estende os braços e abre a mão ao indigente. Isso é maravilhoso, né? Então, a mulher virtuosa, ela é uma mulher generosa. Então, aqui nós só vamos entender um pouquinho essa generosidade. Porque muitas vezes, né? Se tem uma mentalidade por trás dessa generosidade. Ah, ser generosa é ser uma pessoa que tem dinheiro, que ajuda os outros financeiramente, doa bastante dinheiro, doa as coisas e não tem nada a ver com isso. Generosidade não tem nada a ver com dinheiro. Então, isso precisa ser claro para nós, tá? Que queremos ser essas mulheres virtuosas. Nós precisamos entender o que esse versículo vem nos dizer e vem nos ensinar muito, eu te garanto. Então, vamos lá. A mulher generosa, ela não é aquela mulher que está somente aberta a doações. Ah, ela doa dinheiro, ela doa roupa, ela doa cesta básica, né? Ela não é isso que essa generosidade quer dizer desta mulher. É muito mais profundo, vai além, né? Então, essa generosidade não tem nada a ver com dinheiro, mas com a gratidão. Olha só. A Albuto está aqui roncando. Jesus, hoje é dia. Vamos parar de roncar? Vamos? Gente, desculpa. Então, vamos lá. Dinheiro não tem nada a ver com generosidade, mas sim gratidão. Podem ficarem aí assustadas, admiradas, né? Porque olha só, o maior indicador de que uma pessoa, ela é generosa, é o quanto ela é grata. Guarda isso, tá? Se a gente pudesse medir uma pessoa pela generosidade, não é pela conta bancária, não é o quanto ela põe a mão no bolso e dá, mas o quanto ela é grata. Grata a Deus, né? Por tudo que Ele concede em sua vida, né? Ela é grata por tudo, pela casa, não importa se a casa é pequena, se não é. Ela é aquela pessoa que consegue ver a mão de Deus em tudo na vida dela. Ela consegue ser grata até numa dificuldade. Ela consegue ser grata mesmo numa casinha que ainda não é dela, que ela paga aluguel, mas ela agradece a Deus por aquele teto. Ela é grata a Deus pelo emprego. Talvez não é o emprego dos sonhos, mas é o que ela tem, é o que mantém, é o que dá o sustento. Então, ela é grata. É aquela pessoa que transborda. É lindo isso. É divino. É graça de Deus. E aí a gente vai vendo que, então, cada versículo está um entreligado ao outro. Então, a gente percebe que esta pessoa, esta mulher generosa, ela é esta mulher que transborda a gratidão a Deus, a tudo que Ele concede, a tudo que Ele permite a ela viver, seja as tribulações ou não. Ela vê tudo a mão de Deus, ela vê Deus cuidando, né? Mas aí a gente percebe o quê? Que se ela tem esta generosidade, se ela tem este reconhecimento, se ela tem esta gratidão, é porque ela é uma mulher que acorda antes que todos da casa para ter este momento com o Senhor. Onde a casa dorme e ela está acordada para rezar, para encontrar-se com o amado da sua alma, para ela se encher da presença do amor, da bondade, da misericórdia, da força do Senhor para transbordar para os seus. Então, essa mulher que não tem mais os olhos voltados para si, para o seu umbigo, mas é uma mulher que neste reconhecimento, nesta gratidão, ela transborda esta generosidade, porque ela não olha mais para si, mas ela olha para os demais. Então, ela tem um olhar ampliado, por isso ela consegue ver a necessidade e por isso ela se antecipa em ajudar de todas as maneiras, seja em dinheiro, seja em palavras. E olha que como é interessante, aqui neste versículo, a palavra não fala em dinheiro, tá? Ela estende os braços, é o corpo ao infeliz e abre a mão aos indigentes, ela é aquela pessoa que estende a mão. A palavra não falou que ela doou dinheiro, então é isso, essa generosidade desta mulher não passa pelo dinheiro, mas pelo que ela é, pelo que ela é. Esta mulher que tem um olhar fora de si, mas para o outro, aquela mulher que se antecipa nas dificuldades das pessoas e vai ao socorro. É aquela mulher que, sim, se ela precisar doar o dinheiro, ela vai doar, mas antes ela viu o que a pessoa precisava. Uma mulher virtuosa, Nossa Senhora, onde ela pode, a gente pode encaixar Nossa Senhora nesse exemplo, nas bodas de caná. Era aquela mulher que se antecipou até mesmo dos noivos, porque ela era a mulher que não ficava olhando para si, Ela olhava num todo, um olhar amplo, porque ela transbordava a gratidão, a generosidade. E ao ver que estava acontecendo algo ali, ela se antecipou. Ela foi até a cozinha, onde estava tudo acontecendo. Ela chega aos serviçais e vê, fica a par do que estava acontecendo, chama Jesus e dá um jeito. Olha aqui, Nossa Senhora não pôs a mão no bolso, ela não tinha nem dinheiro para uma situação dessa, mandar vir vinhos, que nem ia dar tempo. Nossa Senhora, ela estende as mãos, ela estende os braços e ela abre a mão ao indigente. Então, aqui tem um exemplo clássico para entendermos essa generosidade. Nossa Senhora, que não precisou do dinheiro, mas ela fez, ela foi além, ela viu. E ela poderia ter ficado muito quietinha na dela, porque a festa não era nem dela. Mas é aquela mulher que transborda gratidão, porque ela recebe tanto de Deus, que ela quer que os outros também tenham. Ela se doa, ela sai de si por amor ao próximo. Vocês estão entendendo, então, a diferença desta mentalidade de que ser generosa, ser generosa eu tenho que pôr a mão no bolso, eu tenho que ficar fazendo doações e mais doações? Não tem nada a ver com dinheiro. Mais uma vez, eu quero que isso fique bem frisado no seu pensamento. Generosidade não tem nada a ver com dinheiro, mas com generosidade. Então, lembra, o maior indicador de generosidade para uma pessoa é a gratidão. Então, aí a gente vê o quê? Que essa disponibilidade desta mulher virtuosa de coração. Ou seja, ela tem uma mentalidade próspera e não uma mentalidade de escassez. Aquela mentalidade próspera, o bem para o próximo. O que eu não quero para mim, eu não quero para o meu irmão. Então, eu transbordo sem me esforçar, já está dentro de mim. A gratidão é tão grande dentro do meu coração que eu não preciso ficar me esforçando para ser. Simplesmente acontece, é natural. Tá bom? Diferente daquela mentalidade escassa, daquela pessoa que pensa só em si. Eu preciso guardar para mim. Nossa, eu não posso doar, porque se eu doar, vai fazer falta para mim. Então, se eu tirar esse dinheiro para doar, nossa, eu vou perder. Porque, nossa, vai me faltar no meu mês, no meu salário. Vai faltar, eu vou perder esse juro, se esse dinheiro é aplicado, né? Aí eu não vou dar essa roupa, porque... E se, de repente, vai ter uma ocasião que eu vou precisar dela e aí eu doei? Ai, não, então a pessoa só pensa em si. Ela tem uma mentalidade escassa, muito pobre, muito miserável. Ela é uma pessoa egoísta, ela só pensa em si. Ela tem o seu olhar voltado para o seu umbigo, para o seu mundinho. Então, gratidão passa longe dessa mulher que tem essa mentalidade escassa. Ela jamais consegue pensar no outro. Ela pensa primeiro em si. Um exemplo concreto, o que está acontecendo no nosso país. A tragédia do Rio Grande do Sul. Nos primeiros dias, o que foi pedido? Que os lugares que estavam abertos, que as pessoas não comprassem muito para si, lembrassem das pessoas que não iam ter o que comer. Foi o que aconteceu? Não. O pessoal entrava no mercado, comprava, comprava, não queria saber se vinha vindo atrás de uma pessoa que também ia precisar. Pessoa egoísta, mentalidade escassa. Salve-se quem puder. É assim, não é? Não abasteça o seu carro, deixa para os bombeiros, deixa para as ambulâncias que vão precisar do combustível, das canoas para socorrer. Não, eu tenho que abastecer meu carrinho, olha, perna para quem tem. Vocês veem que diante de uma situação de risco, ninguém consegue pensar no outro. É aquele velho ditado, salve-se quem puder. E eu vou manter a minha, a minha, a minha, esqueci, a minha, gente sumiu a palavra quando a gente tem na cozinha, esqueci, gente, ai, eu estou com essa fase de sumir a palavra da cabeça, né? A dispensa, a minha dispensa tem que estar lotada. Não importa se o do vizinho não tem nada. Eu tenho que me garantir, eu tenho que garantir a minha família. Isso já demonstra o que? Uma pessoa egoísta, mentalidade escassa, pequena, pobre, miserável. Uma pessoa que demonstra, acima de tudo, falta de confiança em Deus. Falta de confiança em Deus. É uma pessoa que não transborda, porque ela não tem. É uma pessoa que não tem uma vida íntima de oração com o Senhor, como a mulher virtuosa. Que por isso a generosidade transborda, porque ela é grata, porque ela recebe muito mais do que ela merece. Ela reconhece isso. Porque quanto mais ela dá, mais o Senhor devolve pra ela, sem ela pedir. E é aquela pessoa que sabe, eu vou dar, eu sei que o Senhor não vai deixar faltar, e o Senhor não deixa. É aquela confiança. Então, essas pessoas que têm essas atitudes de encher a dispensa de casa sem pensar no próximo, pessoa que não confia em Deus. A confiança está nela, no que ela pode fazer ali pra garantir o sustento. Olha, tá dando, né? Tá sendo muito claro aqui pra vocês entenderem o que é ser uma pessoa generosa. Né? Tinha até, vocês devem ter visto, né? Na internet aí, com tantas coisas que estavam passando do sul, um resgate. Na verdade, não foi nem um resgate, porque eles não tiraram o senhorzinho da casa dele. A casa, né? Eu não sei se era bombeiro, polícia, que chegaram na casa de um senhorzinho de canoa. E o senhorzinho, eu não sei se é aquelas casas mais suspensas, porque ele abriu a porta e ele já saiu com uma penquinha de banana. E aí, o pessoal do resgate ali na canoa, falou, olha, nós trouxemos roupa, nós trouxemos comida, né? Uma marmita, pro senhor, pra senhora, né? Pra esposa dele. Olha, nós trouxemos aqui também água, deu uma garrafa de água, nós trouxemos leite pro senhor, né? E o senhorzinho, bem de idade, agradecia e falava, toma, leva essa banana pra vocês, aí o resgate. Não, não, fica pro senhor. Ele falou, não, não, eu tenho aqui, leva, come, vocês vão precisar comer. Olha só, o senhorzinho que estava sendo resgatado, olha esse coração, se não transborda generosidade, gente. Se esse coração não transborda gratidão diante daquele cenário. E o pessoal do resgate ficou tão comovido que pegou a bananinha e agradeceu, falou, nossa, muito obrigada, a gente vai comer sim. Porque eles estavam também ali trabalhando, dando tudo deles ali pra resgatar. Então, gente, olha que coisa mais linda. Um senhor de muita idade sendo ajudado e ele ainda estava oferecendo o pouco que ele tinha, que era a banana, pra quem estava ajudando. e ainda ele deu a banana pro pessoal do resgate e ainda ele falou assim, mas com quem que eu acerto? A comida, a água? Ele falava assim, imagina, o senhor não tem que acertar nada com ninguém, não. Isso aí é pro senhor. E aí ele foi e agradeceu muito. Eu não sei se vocês viram, gente. Pra mim foi uma das cenas mais comoventes de ver como a pessoa, quando ela tem esse coração grato, que não é miserável, não tem essa mentalidade escassa, que não olha só pra si, ela transborda até mesmo numa tragédia. Enquanto tantos, muito mais bem de vida, correndo pros mercados, comprar tudo o que podia pra manter a casinha lá, a dispensa cheinha e aquele senhorzinho dando o que ele tinha, a banana em agradecimento. Gente, dá pra vocês verem a diferença e o verdadeiro significado de ser generoso? É isso. Coração grato. Coração que reconhece o poder, a providência de Deus na vida dela. é aquela pessoa que experimentou o doar-se, o dar-se e vê que nada falta. Gente, a matemática do céu é totalmente diferente da nossa. Quanto mais eu dou por amor, sem interesse, mais Deus multiplica na nossa vida. E eu posso testemunhar quantas e quantas vezes, porque o meu marido é essa pessoa. O que ele pode, ele dá. O que ele pode, ele dá. Sem esperar nada em troca. E nunca nos faltou nada. É isso, gente. Nós precisamos fazer esta experiência do amor de Deus, da providência de Deus. A nossa vida é transformada. E olha que interessante, quando a nossa vida se transforma, a gente transforma a vida das outras pessoas que estão perto de nós. E sem falar nada. E sem esforço nenhum. Porque as pessoas apenas olham e veem. são atingidas por este amor de Deus e elas começam esse desejo de viver assim também. Guarda isso, tá? A matemática do céu não é igual a nossa. Quanto mais eu dou, mais Deus multiplica na nossa vida. Mas isso, quando o quê? Vem do coração. Não tem interesse. Tá? A mentalidade da generosidade, ela transforma a nossa casa, ela transforma o nosso trabalho, ela transforma a nossa paróquia, a comunidade que vivemos. Pois ela me tira do patamar de troca. E isso aqui é importantíssimo. Tem pessoa que se julga generosa, mas ela tem dentro dela um espírito de troca. Eu faço, mas alguém vai ter que fazer um dia, uma outra hora por mim também. Sabe? Ah, não, você tá precisando, eu tô te ajudando. Se um dia eu precisar, eu peço pra você. Esquece isso, isso não é generosidade, tá? A generosidade nos tira deste patamar de troca. Eu te faço isso e você também me faz aquilo. Isso é muito comum dentro de casa. Muito. Eu acho horrível quando um pai ou uma mãe pede uma coisa pra um filho. Filho, faz um favor pra mãe, vai ali, compra no mercado alguma coisa. A criança olha pra ele e fala assim, o que eu ganho em troca? Horrível. Horrível. Se você é pai e mãe e ensinou isso pros seus filhos e você deu algo em troca, você errou feio na educação dos seus filhos. Mas errou feio. Corrige enquanto é tempo. Pior ainda entre marido e mulher. Eu só faço se você me fizer isso. Ah, eu faço se você quiser se você me comprar isso. Horrível, horrível. Mentalidade escassa, pobre, miserável. A mentalidade generosa é aquela que me tira deste patamar de troca. Eu faço por amor. Tá? Sem esperar nada em troca. Por isso que a palavra de Deus vai citar tantas vezes que quando a gente faz jejum, o outro não precisa saber. O que a mão direita faz, a mão esquerda não precisa saber. Por quê? Quando nós fazemos por amor, quando meu coração já é tão grato a Deus, quando eu reconheço que o Senhor não me deixa faltar nada, eu faço sem querer nada em troca. Eu faço sem querer reconhecimento, sem receber elogios. Quantas pessoas faz, faz, trabalha nas pastorais, tá lá na igreja, só falta dormir dentro da igreja. Mas, ai, se o padre não faz um agradecimento, ai, se o padre não fala bem do trabalho, pronto, vira um picão, sai da igreja, nunca mais volto pra comunidade porque eu dei a vida naquela igreja e o padre nunca falou muito obrigado. Era pra isso que você tava lá? Pra ser reconhecida, pra ser elogiada, pra ser aplaudida, você não entendeu nada do evangelho. Se você está ali por amor, deixando transbordar o que você tem dentro de você que é a gratidão, você não quer nada disso. Mas, se você tá ali e ainda tá desejando, então, significa que você está ali para se promover e não tem nada a ver com generosidade. Você está longe, muito longe de ser uma mulher virtuosa. E quando isso é o contrário, quando a gente transborda, as nossas atitudes vão impactar a vida das pessoas e vai ajudar transformá-las também. Tá bom, gente? A palavra também nos diz há mais alegria em dar do que receber. Quando nós fazemos um bem sem esperar nada em troca, sem querer reconhecimento, a sensação que nós temos dentro de nós é maravilhosa. É uma sensação de alegria, é uma sensação de paz, porque se eu pude fazer, porque Deus me deu a graça em primeiro lugar. se eu pude estender os meus braços, estender as minhas mãos, é porque Deus estendeu o primeiro para mim. E Deus transbordou a minha vida de bênçãos, de maravilhas na sua providência, na sua misericórdia, então eu posso sim fazer o mesmo pelos que necessitam. Há mais alegria em dar do que receber. Se isso ainda, se tudo que você faz ainda não gerou esse sentimento dentro do teu coração, então reveja, você está querendo se promover e quando a gente quer se promover, gente, não dá certo, não dá certo, porque a gente está com a nossa mentalidade, nosso coração ainda muito pecaminoso, muito fechadinho no seu egoísmo, no seu mundinho, aí a graça não acontece, porque não está nas bênçãos e na graça de Deus, está no nosso humano e o nosso humano, gente, não faz nada, nada, tá bom? Então, só mais uma vez, para ficar bem fixo no teu coração, mulher generosa é aquela que transborda, transborda da gratidão, do reconhecimento, de tudo que ela recebe de Deus, e para isso, ela tem que ser essa mulher unida a Deus, porque também se ela não tem essa unidade com o Senhor, se ela não está na palavra de Deus, ela não vai entender nada disso, então ela vai viver sempre no humano dela, e aí então, ela também não tem como transbordar, tá bom, gente? E eu encerro com a frase de Santa Terezinha do Menino Jesus, ela falava assim, sinto que quando sou caridosa, é só Jesus que age em mim, porque o nosso humano é egoísta, a gente quer só para a gente, é ou não é? foi como eu deu o exemplo para vocês, salve-se quem puder, mas ali a gente também viu um cenário, nós estamos vendo um cenário de muita gente caridosa, bondosa, generosa, que está dando de tudo, está dando de si, da sua vida, do seu tempo, para o resgate dos irmãos que sofrem e que estão sofrendo, né? Então, se Santa Terezinha, uma mulher santa, de oração que vivia na presença do Senhor, tinha esse reconhecimento, nós também precisamos reconhecer, se não for Deus em mim, eu nada posso dar, porque a única coisa que eu tenho para dar, que é meu, é a minha miséria, é a minha pobreza, é o meu egoísmo, e isso não vai fazer bem nenhum para os meus irmãos, então, quando eu sou caridosa, quando eu consigo estender meus braços, as minhas mãos, é porque Deus está agindo em mim, porque Santa Terezinha tinha essa união com o Senhor, que eu e você precisamos ter, amém? Amém, gente? Eu queria muito que vocês me respondessem, você que está aqui ao vivo, ou você que vai ver depois, né, esse vídeo, responde para mim, esses dias que nós estamos aqui, desde o dia 1º de maio, esses dias têm sido de transformação na sua vida, sim ou não? responde isso para mim, responde se de alguma maneira Deus tem mexido no teu coração, se Deus tem falado ao teu coração nestas meditações, eu espero que tenha falado muito, que tenha feito muito sentido para vocês esse tempo, né, e ainda vai vir mais, ainda temos mais versículos para meditar, que eu tenho certeza que precisa ser um divisor de águas na nossa vida, essa meditação, tá? Nós precisamos com muita alegria transbordar o amor e a misericórdia de Deus, né, para os nossos irmãos. Então, é isso, gente, amanhã, sexta-feira, a gente vai se encontrar aqui, às sete horas da noite, né, eu só não faço de sábado e domingo, mas amanhã nós estaremos aqui com a graça de Deus. Nós vamos permanecer unidas no amor do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém? Deus abençoe, fiquem com Deus até amanhã, se Deus quiser.